Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Cerca de 700 mil casos de acidentes de trabalho são registrados anualmente no Brasil. Universidade do Estado do Pará celebra 21 anos de formação acadêmica. Confecção de perucas ajuda a diminuir traumas das vítimas de escalpelamento. Linguistas do Museu Emílio Guilde catalogam principais línguas da Amazônia. E uma entrevista sobre o Código de Posturas do município de Belém. Hoje é quinta-feira, 15 de maio, o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de acidentes de trabalho. De acordo com o Ministério da Previdência, anualmente o país gasta cerca de 50 milhões de reais e cerca de 700 mil casos desses acidentes são registrados em média no Brasil todos os anos. No Brasil são muitos os casos de acidentes de trabalho registrados. Os principais acontecem na construção civil e no setor de transportes. A área da construção civil e também a área de transportes. Transportes públicos e também transportes de cargas. Entre os principais acidentes de trabalho na construção civil estão quedas de andames e também amputação de membros. No setor de transportes, as principais causas de acidentes estão associadas ao cansaço do motorista. Na área da construção civil nós vamos ter o acidente que vitima mais que seriam as quedas, quedas de jaús, de andames, quedas provocadas em forços de elevadores e as amputações. Já na área de transportes nós temos os acidentes de transportes, seriam as colisões derivadas de problemas de fadiga dos motoristas, decorrentes do sono, do uso de drogas químicas que levam à perda dos reflexos e por isso tem vitimado milhares de trabalhadores também. Ao ano, a Previdência Social gasta cerca de 25 bilhões de reais em indenizações com acidentes de trabalho e cerca de 50 bilhões com doenças provenientes de ambientes de trabalho insatisfatórios, situações que podem ser evitadas. Todo acidente é previsível. O que acontece é que você precisa ter um olhar crítico sobre o ambiente de trabalho. A ideia não é indenizar o trabalho, é prevenir que ele ocorra, é fazer ações para que o ambiente de trabalho seja um ambiente saudável. Aliás, isso já está constando até na Constituição Federal de 1988, mas antes disso nós já tínhamos uma série de legislações que já vinham demonstrando a preocupação para que o ambiente de trabalho fosse um ambiente seguro e a obrigação do empregador zelar para que esse ambiente seja seguro. No Brasil morrem todos os anos cerca de 2.800 trabalhadores em decorrência de acidentes de trabalho. E se falarmos de mortes provenientes de doenças relacionadas a ambientes de trabalho desfavoráveis, esse número chega a ser cinco vezes maior. A nossa intenção é poder conscientizar, não apenas o trabalhador, conscientizar o empregador, conscientizar toda a sociedade, porque esse é um papel de toda a sociedade. Eu acho que nós temos que dar um basta a esse recorde vergonhoso que o Brasil vem trazendo. A exemplo do que ocorre com a telefonia, os consumidores brasileiros poderão aderir a planos pré-pagos para o consumo de energia. É o que prevê resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, publicada no Diário Oficial da União. A tarifa do pré-pagamento será igual à da pós-paga. As distribuidoras definirão quando e em qual áreas vão começar a oferecer o serviço. A adesão dos consumidores será opcional e os custos da instalação dos medidores deverá ser pago pelas distribuidoras. E o retorno ao modelo convencional poderá ser solicitado a qualquer momento. E o pedido deve ser atendido em no máximo 30 dias. Quem optar pelo sistema pré-pago receberá um crédito inicial de 20 kWh. Depois poderá comprar novos créditos e quantas vezes quiser, sendo que o mínimo é de 5 kWh. Quando os créditos estiverem perto de acabar, o consumidor vai ser notificado por meio de alarmes visual e sonoro no medidor que terá que ficar dentro da unidade consumidora para que haja tempo hábil para providenciar uma nova recarga. Quando o crédito acabar, o consumidor poderá solicitar à distribuidora um crédito de emergência de 20 kWh que deverá ser disponibilizado em qualquer dia da semana e horário e será pago na próxima compra. Pela média do consumo dos brasileiros, a energia deve ser suficiente para 3 dias de uso. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou o resultado do balanço do trabalho escravo no Brasil em 2013. E aqui no Pará, aliás, o estado do Pará é o terceiro onde foi resgatado o maior número de trabalhadores em condições análogas à escravidão. Ao todo, foram 141 casos. O Pará também foi o estado onde houve o maior número de fiscalizações realizadas. Em 2013, foram feitas no Brasil 179 operações de resgate, com um total de 2.063 trabalhadores. Segundo o Ministério do Trabalho, cerca de 28 mil trabalhadores foram alcançados pela fiscalização. As autuações resultaram em mais de R$ 8 milhões pagos como verbas recisórias e 4.327 autos de infração. Desde o ano passado, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará iniciou o processo de terceirização do fornecimento das alimentações nas 41 unidades prisionais do estado. A nova cozinha do Complexo Penitenciário de Santa Isabel produz mais de 11 mil refeições por dia. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, essa medida visa melhorar o fornecimento de alimentos para os internos do Sistema Penitenciário paraense. A medida já foi adotada em outros estados brasileiros e a experiência desses estados trouxe muitos benefícios, como, por exemplo, evita o desperdício de alimentos e também a contaminação e infecção alimentar dos internos. É importante saber que esse fornecimento de alimentos acontece em 21 centros de detenção na região metropolitana de Belém e 10 unidades prisionais no interior do estado. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A CEMOB anunciou a instalação de 33 novos radares em cinco avenidas da capital paraense nos próximos dois meses. Os equipamentos devem funcionar até o mês de julho nas avenidas Almirante Barroso, Pedro Álvares Cabral, João Paulo II, Arthur Bernardes e governador José Malcher. O objetivo dos radares é combater problemas do trânsito, como avanço de sinal, fechamento de cruzamentos e motoristas que param em cima da faixa de pedestres. A infração que mais acontece em Belém é o avanço de sinal. Ela é considerada uma infração gravíssima, punida de multa e acúmulo de sete pontos na carteira de habilitação. Você sabe o que é e para que serve o Código de Postura do município e de como cada cidadão pode ter acesso a ele? Este será o tema da entrevista de hoje. Vamos saber quais são suas regras e como conhecê-lo melhor para poder exigir a autoridade municipal. Larissa Cristina conversa com o diretor do núcleo setorial do Código de Posturas, Jacinto Campina. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. E a gente lembra que quem está nos assistindo pode participar da nossa entrevista através do 4006-9211. Jacinto, vamos começar então bem pelo começo. O que é o Código de Posturas? O que ele prevê? O Código de Posturas norteia toda a organização da cidade. Quando eu falo organização da cidade, no que tange as calçadas, no que tange os ambulantes, no que tange o comércio irregular, no que tange, tudo aquilo que estiver ocupando vias públicas, ele está afeto ao Código de Posturas que tem a obrigação, através de várias secretarias, através da CEURB, da SECON, da SEZAN, da SEMA, de ordenar isso aí. Tornar isso dentro dos padrões que a Prefeitura estabelece e dentro dos padrões que a população quer e necessita. Vamos ter exemplos na prática, então. Ele determina se aquela barraca de cachorro-quente pode estar naquela calçada, se eu posso plantar uma árvore em frente à minha casa, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Quando você fala plantar uma árvore, a SEMA tem que ser acionada. Você só pode plantar uma árvore na calçada desde que a SEMA seja devidamente consultada sobre o tipo do vegetal, como deve ser e qual a área que ele poderá ocupar na calçada. Para tudo isso tem lei, para tudo isso tem regra. Quanto aos ambulantes, a mesma coisa. Algumas partes da cidade, a SECON, por uma deliberação do prefeito, autoriza alguns ambulantes, especificamente aqueles que vendem com medidas típicas, bancas de revistas, aquele que vende os bombonzinhos deles, a SECON dá uma precária autorização. O que a precária autorização diz? A qualquer hora eu posso te tirar. Você fica lá desde que não obstrua a calçada 100%. Então, a calçada tem 3 metros, você só vai poder ocupar 1 metro, 2 metros é do pedestre. A lei diz que todo pedestre tem a calçada de 2 metros disponível para ele. Tanto faz, se é Belém, como se é de São Paulo, como se é do Rio, a lei é igual. Então, 2 metros é impossível menos do que isso. Alguns abusam. É o exemplo dos bares da cidade. Os bares, de acordo com a lei, foi permitido, através da SECON, que eles ocupem de 18 às 24 horas, até uma hora, por aí assim, que eles ocupem uma parte, um terço da calçada com mesa e cadeira para atender aquelas pessoas que gostam de estar nos bares. Ponto. Até aí é a lei. Até aí é onde deve ser respeitado. Só que não só os donos de bares, como a população de respeito à arvore, isso tudo. Então, os donos de bares e a população que vai ocupar os bares, que vai usar, que vai beber, ela esquece que tem uma pessoa querendo passar na calçada. Esquece que tem um cadeirante, esquece que tem um deficiente qualquer. E aí vira essa bagunça que acontece. O senhor já deu alguns exemplos, então, para a gente. E podemos, você pode nos explicar regras básicas e simples que estão previstas dentro desse Código de Posturas de Belém? Nesse sentido das calçadas. Você quer saber, todas as calçadas, elas são públicas. Públicas, ninguém pode ocupá-las sem autorização da prefeitura. A prefeitura, em casos excepcionais, permite ocupação temporária de determinadas partes da calçada. Exemplo, a Vida Nazaré. Tem aquele vendedor de tacacá. Os vendedores de comidas típicas, por ser uma coisa da região, a prefeitura faz essa exceção através da SECOM, em que o cidadão ocupa lá a sua venda de tacacá, digamos. Mas aquilo tem uma regra, aquilo tem uma autorização, aquilo tem uma fiscalização. Fiscalização com relação a higiene, com relação a ocupação, com relação a comercialização, manuseio, etc. Para tudo isso, existe regra, para tudo isso, existe lei. E a SECOM fiscaliza. O que acontece é que a SECOM fiscaliza hoje, dá uma autorização, o cidadão está bonitinho, no outro dia ele bagunça tudo, a SECOM tem que chegar e tirar. E quando nós vamos retirar os que estão errados, os que deixaram de cumprir a lei, aí vem em cima dos diretores, as broncas feias, dizendo que nós fomos extremamente coercitivos, que nós fomos extremamente grosseiros, etc., e que não é realidade. E onde a gente pode encontrar esse código de postura, já para a população ficar sabendo do que pode e do que não pode? Na página da prefeitura tem o código de postura do município de Belém. Todo mundo pode acessar, ler e fazer uso dele. Agora, se porventura, ainda assim, você não conseguir entender alguma coisa dentro do código de postura, você procura as secretarias afins, que também está escrito lá, e também tem a ouvidoria da prefeitura, funciona para isso. A ouvidoria da prefeitura, ela foi feita para funcionar e funciona. Tudo que você reclamar, a ouvidoria cobra da gente, cobra de nós diretores. Então, se você quer falar sobre ambulantes, etc., você vai na SECOM, a SECOM te orienta. Se você quer falar sobre calçadas, construção de calçada, garagem, escadas, defensas, tudo isso, aí você vai à SEUB e a SEUB te orienta. Se você quer construir alguma coisa e pretende erradamente usar a calçada, você vai à SEUB e a SEUB te diz. Não pode, não faça, porque você vai ser quebrado. E assim vai sucessivamente. Se você precisa plantar uma árvore, recorre à SEMA, a SEMA te orienta. Só pode ser tal vegetal neste local. Tem que obedecer 50 centímetros do meio fio. Não pode fazer colar. Tudo isso é regra. E você tem que cumprir. Quem cumpre isso, não acontece nada com ele. Jacinto, a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto no próximo bloco. E eu reitero, se você quiser participar e enviar perguntas para a gente, basta ligar para o 4006-9211. Marcos, daqui a pouco a gente volta com você. E, Larissa. Vamos falar agora de eleições. Mais de 7 mil títulos eleitorais foram cancelados em todo o Estado do Pará. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. Foi divulgado na última quarta-feira um levantamento parcial dos recadastramentos eleitorais. No Estado do Pará, os números de títulos cancelados chegaram à marca de 7 mil. O levantamento da Justiça Eleitoral apontou um aumento no número de eleitores aptos a votar. Só em Santarém, no oeste do Estado, os números chegaram a 200 mil eleitores. Os eleitores que perderam o prazo para regularizar situações com a Justiça não poderão votar nas eleições de outubro. No cartório eleitoral de Santarém, a segunda via do documento pode ser solicitada até 10 dias antes das eleições. Crianças e adolescentes matriculados na rede pública de ensino de Altamira, Vitória do Xingu e Brasil Novo, no sudoeste do Pará, vão realizar exames de DNA após parceria feita com o Ministério Público da região. A ação faz parte do projeto Reconhecimento de Paternidade e serão realizados 120 exames de DNA. As ações constituem metas estabelecidas nos planos de atuação das promotorias de Justiça de Altamira e Brasil Novo. Neste final de semana, a Universidade do Estado do Pará completa 21 anos de formação acadêmica. O dia será marcado por vários eventos. Conheça nesta reportagem um pouco mais sobre a história da instituição. No dia 18 de maio, a Universidade do Estado do Pará faz aniversário. A instituição surgiu da fusão de faculdades estaduais. A universidade foi criada há 20 anos atrás, ou seja, de 1993, a partir da aglutinação de alguns cursos superiores que já existiam no nosso estado, como de medicina, enfermagem e educação física. A partir daí, então, se for... E, na época, o Instituto de Educação do Pará. Essas instituições foram aglutinadas e formaram o que hoje nós conhecemos como a Universidade do Estado do Pará. A UEPA foi criada pela Lei Estadual 5.747, de 18 de maio de 1993, e autorizada a funcionar por decreto presidencial. Hoje, a universidade oferece 25 cursos de graduação, 8 mestrados e 1 doutorado em todo o estado do Pará. Este é o primeiro ano de Rosângela e Evelyn no curso de Química. A universidade tem sido um grande presente na vida dessas alunas. Escolhi a UEPA primeiro pela grande universidade que ela é. É uma universidade estadual e ela possui principalmente o valor na questão de licenciatura. A UEPA surgiu justamente com isso, para contribuir para a sociedade passar a questão de profissionais da área da educação. A UEPA é um ambiente de família, um ambiente que forma verdadeiros professores. Justamente por o meu curso ser ciência natural, mas a pedagogia está sempre presente na grade curricular. Ou seja, a UEPA é um ambiente que forma verdadeiros professores, verdadeiros profissionais da área de licenciatura. A instituição possui cerca de 16 mil alunos, 60% nos campos do interior. A Universidade do Estado do Pará teve uma grande importância para a interiorização dos cursos da área da saúde. Começando com os cursos de enfermagem, que foram oferecidos no interior do Estado. Atualmente, o curso de enfermagem é oferecido no município de Tucuruí, Santarém e Conceição do Araguaia, além de Belém. E foi a primeira universidade a interiorizar o curso de medicina, com a implantação do curso de medicina em Santarém. E atualmente, com o início da primeira turma do curso de medicina de Marabá. Há também a preocupação de formar professores indígenas para a educação das tribos no Estado do Pará, através do curso de licenciatura em educação indígena. A Universidade do Estado tem o que nós chamamos de licenciatura intercultural indígena. Que nós formamos, principalmente, índios de algumas tribos, principalmente Marabá e São Miguel do Guamá, em áreas de licenciatura que possam, nas suas tribos, multiplicar conhecimento e melhorar a vida dessas populações. A UEPA trabalha com as áreas de saúde, educação e tecnologia para o desenvolvimento do Estado. O quadro docente é constituído por professores com especialização, com mestrado e doutorado. Temos, atualmente, cerca de 200 professores com doutorado. E vários desses professores de vários cursos, como engenharia, matemática e da área da saúde, estão em qualificação ao nível do doutorado. A distribuição dos cursos, principalmente nos 15 campos do interior, elas foram feitas de acordo com a vocação regional. Por exemplo, o campo de redenção, ele tem cursos eminentemente na área de tecnologia e engenharias. O campo de Conceição do Araguaia, na saúde e educação. Assim como o campo de Santarém, eminentemente na saúde. Então, ela tem um papel fundamental para a formação de profissionais que sejam éticos e capacitados para o desenvolvimento do nosso Estado. Pedro estuda há quatro anos na instituição. Optou pelo UEPA pelo acesso e pela formação de professores. O ensino é muito bom, realmente, porque ele é voltado mais para a formação do professor. E ele possibilita com que o professor também interaja juntamente com os próprios professores. E aí facilita o trabalho, tanto do professor quanto do aluno. Ayrton é professor há 21 anos. Hoje, faz curso de matemática na UEPA. Para ele, o principal na instituição é a interação entre alunos e professores. Há uma harmonia muito grande entre o docente e o discente. E também as pessoas que compõem o quadro de funcionários, do servente até a reitoria. Então, isso é um prazer muito grande que a gente tem, de contar com o apoio de todos. Entendeu? É como se fosse, assim, uma família. São mais de duas décadas de história e há grandes projetos para o crescimento da instituição e de seus alunos. Nós temos grandes projetos para essa universidade no futuro. Atualmente, por exemplo, uma das novidades que nós vamos implantar a partir do vestibular desse ano seria a cota social. 25% das nossas vagas vão ser ofertadas para a escola pública. Isso é uma satisfação que nós damos à sociedade paraense, que é a que sustenta a nossa universidade. E também com perspectiva de crescimento de cursos, principalmente na área da saúde e cursos que sejam voltados para um projeto de desenvolvimento do Estado do Pará. O Ministério Público Federal enviou documentos à Delegacia da Polícia Federal em Santarém e ao Comando-Geral da Polícia Militar em Belém pedindo providências para a situação de tensão envolvendo índios da etnia mundurucu em Jacareacanga, no sudoeste do Pará. Segundo o MPF, na última terça-feira, cerca de 500 pessoas atacaram 20 índios mundurucu com rojões. A reação da população veio após a casa de um dos professores do município ser incendiada, supostamente por índios. O incêndio teria sido um protesto pela demissão de 70 professores indígenas do município. O caso também está sendo acompanhado pela FUNAI. E você acompanha ainda nesta edição confecção de perucas ajuda a diminuir traumas das vítimas de escapelamento. Linguistas do Museu Emílio Guilde catalogam principais línguas da Amazônia. E continuaremos a falar sobre o Código de Posturas do município de Belém. O Nazaré Notícias volta já. O Greenpeace lança hoje a campanha Chega de Madeira Ilegal denunciando a exploração ilegal e predatória da madeira da Amazônia. A denúncia é resultado de dois anos de investigação do Greenpeace no estado do Pará. O grupo levantou cinco casos de planos de manejo com indícios de fraude que exemplificam o mecanismo para esquentar a madeira ilegal. As principais fraudes são a inflação do número de árvores de espécies raras e do tamanho das árvores no inventário florestal. E vamos voltar a falar com Larissa Cristina que está conversando com Jacinto Campina, diretor do núcleo setorial do Código de Posturas do município de Belém, Larissa. Marcos, a gente volta logo falando sobre as principais irregularidades cometidas aqui em Belém. Jacinto, são muitas as infrações a esse Código de Postura aqui na nossa cidade? São muitas, muitas e muitas. Na realidade, um percentual muito interessante da população faz o que bem entende nas suas calçadas e prejudica as pessoas que não têm culpa de nada. Os cadeirantes, os deficientes visuais, os idosos, as pessoas normais. Isso é um combate violento da Prefeitura em cima dessas irregularidades. Porém, nós estamos perdendo a guerra, vamos dizer assim, pelo excesso de pessoas cada dia mais fazendo errado. Então, a Prefeitura hoje notifica 10, 15, 20 pessoas todos os dias, mas tem 30 fazendo errado. E a Prefeitura precisa correr atrás, precisa retirar, precisa fazer cumprir o Código de Posturas do município. Então, eu queria aqui deixar até uma informação a todos, que o ideal é que todos usem o nosso telefone de denúncias para denunciar uma obra irregular do lado da sua casa, uma escada caracol ou de cimento na calçada. Isso é abominável, não tem como fazer. Mas todo mundo quer fazer uma escada. O cara resolve alugar a parte de cima e faz uma escada por fora. Isso a gente tira. Se você quer saber, eu tiro a escada todos os dias. Todos os dias. Garagem, cidadão compra um carro, não dá na casa dele, ele faz a garagem em cima da calçada. A gente tem que quebrar todos os dias uma garagem. Isso é um custo alto para a Prefeitura e é um custo alto para a população que quer pagar a conta. Então, a população ordeira, certinho, que paga todos os seus impostos, está pagando a Prefeitura e o nosso setor, que é uma equipe pesada, uma equipe que tem caminhão, que tem reto-escavadeira, que tem carros, fiscalização, etc., para corrigir aqueles que não se preocupam com o seu semelhante, não se preocupam com outras pessoas. E a Prefeitura tem que correr atrás. Isso é caro? É caro. É um desrespeito muito grande e é um desrespeito muito grande. É por isso que nós pedimos que a população os ajude. Pelo telefone 3039-3707, na SEURB, a consulta, se você está fazendo certo ou errado, é de graça. Você não precisa pagar nada para ninguém. Não precisa contratar engenheiro, advogado, nada. Você chega na SEURB e eu quero fazer uma consulta se eu posso fazer a obra tal, se eu posso construir uma calçada, se eu posso fazer uma garagem. A SEURB, a consulta é gratuita. A Prefeitura não cobra nada por isso. E Jacinto, diante de tantas irregularidades, inclusive esse Código de Posturas, ele está sendo atualizado, que ele data do ano aí de 1970 a 77. É. O Prefeito Zenaldo, ao ler o Código de Posturas, ele ficou mais assustado, porque ele está muito atrasado e nós temos muitas dificuldades. Então, ele construiu uma equipe de pessoas entendidas no assunto, engenheiros, arquitetos, advogados, etc., que estudou, analisou, estudou os estados já com mais experiência e foi montada uma nova sugestão para o Código de Posturas, que já está em processo de análise da questão jurídica e da questão de relato dele como um todo. A partir daí, o Prefeito sanciona e aí nós vamos ter um Código de Postura extremamente atualizado e com um detalhe, extremamente voltado para punir aqueles que desobedecem o Código de Postura do município de Belém. Obrigada, Jacinto, pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. A gente deixa, então, o telefone do Disque Denúncia para você que quiser conversar com a Seurbo e também pedir informações, pode ligar e entrar em contato. A gente também deixa o nosso telefone para que você possa sugerir temas para as nossas entrevistas. É o 40069211. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Jacinto. A partir de amanhã, a cidade de Belém receberá o décimo feirão Caixa da Casa Própria, promovido pela Caixa Econômica Federal. O evento segue até domingo no Hangar, Centro de Convenções. E para este ano, são esperadas cerca de 30 mil pessoas. O feirão disponibilizará mais de 10 mil imóveis, 8 mil novos ou em construção e um pouco mais de 2 mil usados. Nos três dias do evento, 55 construtoras participam com 164 estandes. Este ano, a Caixa disponibilizará um simulador habitacional que permite ao cliente saber quanto pode financiar. E vamos falar da alta do preço no caranguejo. Um dos produtos mais consumidos pelo paraense já teve alta de mais de 9% em 2014. O preço do caranguejo, tamanho médio vendido em feiras livres e mercados da capital, apresentou uma leve redução nos preços. Entretanto, o balanço de preços nos primeiros quatro meses de 2014 mostra um reajuste acumulado superior à inflação, estimada para o mesmo período, que foi de 3%. Os preços da unidade de caranguejo oscilaram na última semana do mês de abril entre R$ 1,50 e R$ 2,50. Segundo o Diese, a alta no preço do caranguejo reflete diretamente nos valores cobrados pelo produto e seus derivados já pronto nos bares e restaurantes da Grande Belém. E agora vamos falar de notícias do Vaticano. A Congregação para a Causa dos Santos autorizou a Arquidiocese de Mariana, em Minas Gerais, a dar início ao processo de beatificação de Dom Luciano Mendes de Almeida. A solicitação da abertura do processo foi feita pelo arcebispo local Dom Geraldo Lírio Rocha, que agora deve instituir o tribunal para levar adiante o processo de beatificação. Dom Luciano Mendes foi arcebispo de Mariana de 1988 a 2006, quando faleceu aos 75 anos de idade. O arcebispo era jesuíta e foi secretário-geral e presidente da CNBB por dois mandatos consecutivos. Ele também atuou na Pontifícia Comissão Justiça e Paz, foi vice-presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano e presidente da Comissão Episcopal do Mutirão para a Superação da Miséria e da Fome. Dom Luciano esteve várias vezes em Belém do Pará. No ano passado, cerca de 10 pessoas foram vítimas de escapelamento aqui no estado do Pará. O acidente acontece principalmente por causa de eixos de motores de embarcações descobertos. As vítimas perdem o couro cabeludo parcial ou totalmente. E para ajudar essas vítimas, existe há três anos a Orvan. A sigla significa ONG dos Ribeirinhos Vítimas de Acidentes de Motor. Mas para essas mulheres, a Orvan significa muito mais. Aos 21 anos de idade, Regina sofreu escapelamento total, uma lembrança ainda dolorosa. Mas encontrou nesse espaço histórias parecidas com a sua e a força que precisava para seguir em frente. Hoje, ela confecciona perucas feitas de cabelos naturais, que a ONG doa para as vítimas desse acidente. O trabalho da ONG, para mim, é a autoestima, né? O incentivo de ajudar as outras meninas, né? A construção da peruca, de aprender. Para mim, até hoje, eu acho que aqui é o melhor. A ONG é referência para as pessoas que sofreram escapelamento. A Orvan surgiu há três anos. Nesse período, 401 mulheres sofreram escapelamento. Dessas, 93 são cadastradas na ONG, que busca, por meio da confecção de perucas, resgatar a autoestima dessas mulheres. É onde nós entendemos que esse é o recomeço da vida de quem um dia perdeu seu cabelo, sabendo, lógico, que nunca mais vão tê-los de volta. Então, o nosso grande foco hoje é ressocializar. Essas mulheres que perderam seus cabelos, começando com a entrega das perucas, que é o que elas vêm em busca, trabalhando com elas o preconceito, porque tem muita gente na sociedade que não sabe o que é o escapelamento, e, lógico, proporcionando para elas uma oportunidade de trabalho. O trabalho de confecção das perucas não é simples. Uma única peça pode precisar de três cabelos diferentes para ficar pronta. Além disso, é necessário juntar todos os fios, mas o principal desse trabalho é a doação, que vem de todas as partes do mundo, e que precisa estar desse jeito, amarrada e desembaraçada, para que o trabalho seja feito. Carol nunca tinha cortado o cabelo, mas se sensibilizou ao conhecer o trabalho da ONG, e não só doou o cabelo, como estimula outras pessoas a fazerem. A doação dos meus cabelos foi uma coisa que me deixou muito bem, porque foi um ato de solidariedade que acrescentou muito na minha vida. Eu me tornei, eu me tornei, eu me tornei uma pessoa muito melhor após disso. Eu já consegui fazer amigas minhas doarem o cabelo, primas, e até a ONG doar os cabelos também, então isso para mim é muito gratificante, saber que eu pude ser um exemplo para as pessoas também fazerem o bem. Mas as doações não precisam vir só em forma de cabelos, elas podem ser de todos os jeitos, basta apenas que sejam de coração. Na nossa página do nosso site tem Orvoluntários. É interessante esse tema criado para aquelas pessoas que querem doar um pouco do que sabem fazer. Então estamos aqui abertos e dispostos a aceitar toda e qualquer pessoa que queira doar cabelos, que queira fazer qualquer tipo de doação de roupa, sapato, porque nós transformamos isso em bazar, que é o que vem sustentando um pouco a ONG, e também a própria pessoa querer se doar e dizer eu gosto de fazer isso. Então vem aqui e diz para a gente o que você gosta de fazer, que com certeza elas vão adorar. Para quem sofreu o acidente, a lembrança não se apaga, mas a vontade de seguir em frente e ajudar outras pessoas se torna mais forte. Depois que o incentivo, depois de ganhar a minha peruca, aí poxa, por que não aprender para fazer para as outras, né? Essa atitude aí que eu tive assim, foi pensando assim, né? Até porque é um trabalho voluntário, né? Aí é um incentivo mesmo, eu acho assim. Todas as pessoas que estão nos escutando, colabore com essa causa. No momento que você encontrar uma dessas meninas que porventura apresentar alguma sequela, olhe a elas como uma pessoa que está disposta a superar o seu medo, superar o preconceito e acima de tudo, querer vencer na vida como nós, todos em Conselhos Humanos, queremos. Obrigada. A Prefeitura de Benevides, na região metropolitana de Belém, abriu concurso público para eleger o hino oficial do município. Qualquer pessoa natural da cidade ou residente há pelo menos três anos pode participar da seleção. Basta apresentar letra e música autoral e inédita. O prazo para inscrição termina amanhã. A escolha será feita pelo público da cidade e o lançamento oficial do hino está marcado para o início de junho. Entre os critérios de avaliação e julgamento das músicas inscritas estão originalidade, estilo, beleza da melodia, ritmo e singularidade da música. E agora uma dica cultural. Estreia hoje em Belém a segunda temporada do projeto Pauta Mínima. A abertura será no Teatro Cuíra com espetáculo Sem Pé nem Cabeça, sapateando na corda bamba. A produção mistura sapateado, circo, performance, multimídia e música. A iniciativa foi contemplada com o prêmio Funarte de Teatro Miriam Muniz, 2013. A diretora é a coreógrafa e intérprete Érica Gomes, mestre em artes e professora do curso de dança da UFPA. O espetáculo Sem Pé nem Cabeça prossegue até o dia 18 de maio, sempre às 20 horas, no Teatro Cuíra. Cerca de 150 línguas são faladas no Brasil. Somente no estado do Pará conta-se 25 idiomas, um número equivalente ao de línguas faladas na Europa Ocidental. Linguistas do Museu Paraense Melio Guilde estudam e catalogam as principais línguas da Amazônia brasileira. No universo de línguas faladas no país, a grande maioria é de origem dos povos indígenas que habitam a Amazônia. A partir dos estudos linguísticos, é possível conhecer o passado e até as características da comunidade. Uma língua indígena é o resultado de centenas, se não milhares de anos de desenvolvimento cultural de um povo, vamos dizer, o povo que criou, que desenvolveu essa língua. E durante esse processo, processo longo, a língua desenvolveu certas características que são bem marcantes. No Museu Paraense Emílio Guilde, a linguística começou a ser estudada na década de 60. Denimur entrou na equipe em meados de 1980. As pesquisas abrangem todos os aspectos da língua, especialmente a fonologia e a morfologia. O pesquisador descreve o exemplo dos índios gaviões de Rondônia. São variadas, porque tem muitas línguas diferentes lá. Agora, onde a família onde eu trabalho, que é a família que se chama Mandé, do tronco tupi, eles são... tem várias coisas que descobrimos, que não foi sabido antes. Quatro palavras para dar um exemplo. Mangap, 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 mangap. Eu não conseguia ouvir isso, eu não conseguia ouvir a diferença, então eles me ensinaram ensinando. Um é... Outro é... Outro é... Outro é... Aí dá para... até eu, que não tenho talento de música, entender. Para estudar as línguas, os pesquisadores vão a campo. Passam anos de experiência nas aldeias. A coleção de gravações do Museu Guilde contém mais de 1.300 fitas, minidiscos, CDs e DVDs com 78 línguas. Levar equipamentos, né, um bom gravador é sempre importante. Aí vai no campo e vai propor o projeto, faz uma proposta. E se a comunidade tem interesse, se uma comunidade quer trabalhar com você, você pode estudar a língua com eles, né. Do total de línguas indígenas brasileiras, 21% estão ameaçadas de desaparecer, devido ao número reduzido de falantes e a baixa transmissão para as novas gerações. O desaparecimento de línguas indígenas é uma perda para a transmissão das culturas nativas, do patrimônio linguístico e cultural do Brasil e uma perda imensurável para a ciência. Depende do que acontece. No caso, por exemplo, dos gaviões, todo mundo fala língua e fala em casa, fala. Então, mesmo brancos que vão para lá acabam querendo, pelo menos, falar a língua, né, porque é isso que está acontecendo. Há outros lugares, por exemplo, onde tem muito casamento entre os grupos, por exemplo, lá no sul de Rondônia, tem Jermiti, que casa com Ayuru. Então, eles falam português em casa. Então, os filhos provavelmente não têm tantas chances de aprender isso. Estudos estimam que antes da chegada de Cabral no Brasil, eram faladas por aqui 1.200 línguas indígenas. 80% delas foram perdidas. Hoje, toda essa riqueza é um patrimônio ameaçado de extinção. Preservação das línguas e das culturas. A gente tenta ajudar na revitalização. A gente desenvolve material educacional e também a gente é envolvido em outro tipo de projetos, né, projetos econômicos para ajudar os povos indígenas. O conselho, né, a gente faz laudos que são de importância para a comprovação de terras indígenas, por exemplo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto